Olá, bom dia! Desemprego cai para 9,4% em abril. É o menor índice desde outubro de 2015. Vacinação contra a gripe é ampliada em todo o Brasil. A imunização segue até o fim dos estoques. E faltam 72 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Segunda-feira, 27 de junho, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Ministério da Saúde ampliou a campanha de vacinação contra a gripe e influenza para a população a partir dos seis meses de vida na rede pública de saúde. Vamos saber os detalhes ao vivo, então, com Glauco de Queiroz. Oi, Glauco, bom dia! Olá, bom dia, Renata, bom dia a todos. É isso mesmo, de acordo com o Ministério da Saúde, desde o último sábado, estados e municípios podem ampliar a imunização contra a gripe e influenza para quem tem mais de seis meses de vida, isso enquanto durar os estoques da vacina. Até então, desde 4 de abril, a campanha atendeu somente grupos prioritários, formados por idosos, gestantes, puérperas, crianças de seis meses a cinco anos, povos indígenas, entre outros. Quem desses grupos ainda não foi atendido, continua sendo vacinado, mas também fica sujeito à disponibilidade das doses. Para se imunizar contra a gripe e influenza, basta ir a qualquer uma das 38 mil salas de vacina em todo o país. A vacina previne o surgimento de complicações da doença e também evita a sobrecarga das unidades públicas de saúde. A vacina deste ano protege contra a Cipa H3, N2 e variantes há mais tempo conhecidas. Para a campanha, o governo federal enviou aos estados e municípios mais de 80 milhões de doses da vacina. Até a última sexta-feira, a cobertura vacinal havia chegado a 53% do público-alvo. Renata. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, manteve a bandeira verde para as tarifas de energia no mês de julho. Ou seja, sem complemento de cobrança na tarifa. A bandeira verde sinaliza condições favoráveis de geração de energia elétrica e vale para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional. A bandeira segue nesse patamar desde o dia 16 de abril, quando acabou a vigência da bandeira escassez hídrica. O Ministério da Agricultura disponibilizou quase um bilhão de reais para fortalecer o seguro rural. Para receber a ajuda federal, o produtor deve atender as orientações de plantio enviadas por satélite. Quem é produtor agrícola convive com medo de ser surpreendido por efeitos climáticos inesperados. Chuva, vento e estiagem podem destruir toda uma lavoura. Seu marinho sabe bem como é isso. Em 2017, perdeu toda a safra de milho por causa da seca. O seguro rural cobriu grande parte dos prejuízos. A gente dá uma tranquilidade maior de ter uma lavoura segurada. Isso vai dar uma segurança para a gente, para o plantar. O Ministério da Agricultura incentiva a contratação do seguro rural por pequenos e grandes produtores por entender que é a melhor ferramenta de proteção do setor. E por isso, subsidia uma parte das prestações das apólices. Tudo para garantir que o homem do campo plante com tranquilidade, sabendo que será indenizado se for atingido por algum contratempo. Ele tem acesso a um mecanismo mitigador de risco. Não quer dizer que ele vai receber a produção de volta, mas um recurso da seguradora em caso de adversidade climática. E ele consegue pagar os seus compromissos, seja esses compromissos com bancos, cooperativas, fornecedores de insumo, e continua na atividade. O governo alerta os produtores para contratar uma das 16 seguradoras habilitadas. E a partir desse ano, o monitoramento meteorológico via satélite das regiões plantadas ganhou reforço tecnológico e será mais preciso e confiável. Por isso, o Ministério da Agricultura reforça a necessidade do produtor em respeitar o calendário de plantio. O zoneamento indica ao produtor o plantio certo, na data certa, por município, por cultivar. É uma pesquisa feita pela Embrapa. Cada região tem seus zoneamentos de plantio. Aí você tem que plantar até tal época, no caso nosso aqui até fevereiro, né? Aí se saiu dessa janela, quer dizer que o segundo não cobre. Aí seria esse monitoramento, né? Terminam hoje as inscrições para a primeira etapa do Revalida 2022, o exame de revalidação de diplomas médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeiras. Os interessados devem se inscrever por meio do sistema revalida.inep.gov.br. As provas vão ser aplicadas no dia 7 de agosto em oito cidades brasileiras. Está em vigor a lei que permite a renegociação de dívidas junto ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os descontos podem chegar a 99%. A medida atinge os contratos realizados até o segundo semestre de 2017, o que vai possibilitar a redução da inadimplência do programa e combater os efeitos da pandemia de covid-19. Mais de um milhão de estudantes têm atrasos superiores a 90 dias no financiamento. Os estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 90 dias em 30 de dezembro de 2021 contarão com desconto de até 12% do valor principal para pagamento à vista ou parcelamento em até 150 parcelas mensais. Neste caso, há perdão de juros e multas. No caso dos alunos com débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias em 30 de dezembro de 2021 que estejam inscritos no Cadastro Único ou que tenham sido beneficiários do auxílio emergencial em 2021, o desconto é de até 99% do valor total da dívida por meio de liquidação integral do saldo devedor. Já para os estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias em 30 de dezembro de 2021 que não sejam inscritos no Cadastro Único, o desconto pode ser de até 77% do valor total da dívida por meio da liquidação integral do saldo devedor. O Ministério da Educação reativou o programa Brasil Alfabetizado. O público-alvo são jovens e adultos que não têm acesso à rede de ensino. Para enfrentar um dos maiores desafios da educação no país, o programa Brasil Alfabetizado foi reformulado. A Procurativa de Jovens e Adultos Brasileiros Sem Acesso ao Ensino vai contar, por exemplo, com uma ajuda na ponta, com o apoio das secretarias de educação e das prefeituras. O projeto agora é piloto e será iniciado em Alagoas, estado com a maior taxa de analfabetos do país. Estamos prontos, assim, para implementarmos a nova versão do programa, que contará com o incremento de bolsa para alfabetizadores, desoneração dos entes executores e recursos pedagógicos, que, ouso dizer, são aprimoramentos dos já aclamados conteúdos disponibilizados pela Secretaria de Alfabetização. Apesar de ser implementado inicialmente em Alagoas, todo o material e metodologia utilizados no projeto piloto estarão disponíveis para quem tiver interesse. A ideia é que o conteúdo possa ser aproveitado o máximo possível. Há, de fato, pleno espaço para a participação da sociedade civil nessa iniciativa. O pacote tecnológico PBA será de livre acesso a quaisquer pessoas, lideranças locais, organizações ou entidades privadas que desejem, por iniciativa própria, implementar turma de alfabetização. O Brasil registrou queda no desemprego de quase 5 pontos percentuais no mês de abril. O índice ficou em 9,4%. É o menor patamar já registrado desde outubro de 2015. As informações são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Trabalhadores a todo vapor com a mão na massa. E ainda há muitas vagas. O anúncio na página da Agência do Trabalhador do Distrito Federal mostra 243 postos de trabalho disponíveis. A abertura de novas vagas aparece nos indicadores econômicos, que mostram a retomada do mercado de trabalho no país. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra que em abril, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 9,4% da população em idade de trabalho. O menor patamar desde outubro de 2015. Em comparação com abril do ano passado, houve queda de 4,9 pontos percentuais. A população ocupada em abril chegou a quase 98 milhões de trabalhadores. Os setores de alojamento e alimentação, serviços pessoais e serviços domésticos foram os que mais cresceram. Há uma melhoria místida em relação a essas atividades e isso se projeta principalmente nas atividades de serviço. Por regiões, o recuo do desemprego foi mais intenso no centro-oeste e no sudeste. E essa redução da taxa de desocupação foi maior entre os trabalhadores mais jovens, entre 18 e 24 anos. O Danilo é um deles. Ele conseguiu o primeiro emprego um dia depois de se formar na universidade. O professor foi e me indicou para o dono da empresa, né? Aí foi assim que eu tive essa oportunidade lá na empresa. O Ministério do Desenvolvimento Regional entregou na sexta-feira passada 960 moradias em João Pessoa, na Paraíba. Desta vez, o programa Casa Verde e Amarela está beneficiando cerca de 3.500 brasileiros de baixa renda. Creuza tem 61 anos e passou três anos morando de favor na casa da irmã. Ela recebeu das mãos do presidente da república a chave da casa própria, onde vai viver com a neta Cecília, de 12 anos. Só glória. Uma benção. E benção completa, viu? Que é mobiliado. As 960 moradias entregues aqui em João Pessoa, na Paraíba, contemplam mais de 3.500 pessoas de baixa renda da região. O governo federal investiu 75 milhões e 200 mil reais por meio do fundo de arrendamento residencial. E o estado entrou com 6 milhões e 300 mil reais. No total, 81 milhões e meio de reais foram gastos nos residenciais Canaã 1 e 2, no bairro das Indústrias. Os apartamentos com dois quartos ficam num condomínio com calçadas, rampas e área de lazer. O Casa Verde e Amarela tem as melhores condições de financiamento da história da habitação popular. A menor taxa de juros da história, mesmo com a taxa básica nas alturas. O subsídio mais que dobrou. Uma família precisa de um lar, precisa de uma casa ou de um apartamento. Essa é a nossa passagem por aqui. Não tem preço. Olhar para a fisionomia das pessoas que recebem a casa própria, a alegria que estampam. E o presidente Jair Bolsonaro visitou as duas maiores festas de São João do país, no Nordeste. Na quinta-feira, ele conferiu os festejos de Caruaru, em Pernambuco. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro foi até Campina Grande, na Paraíba. A cidade comemora a volta da festa de São João depois de dois anos. São 30 dias de muitas cores, sabores, músicas, cultura raiz. E aqui não tem vez para a tristeza. Ninguém fica parado. O Nordeste é famoso pelo forró. Além de divertir turistas, atrai desenvolvimento para a região. Este ano, 3 milhões de pessoas passam aqui por Campina Grande, o que deve movimentar 400 milhões de reais. Em visita à região, o presidente Jair Bolsonaro conferiu os maiores palcos do São João, em Campina Grande. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Para você, uma ótima segunda-feira, um excelente início de semana. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri